Oi, primo. Mentira, mano. E o velório vai ser que hora, homem? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Quem foi que morreu? Quem foi? Quem foi, diz? Minicórdias. Quem morreu, menino? Diz? Peraí, menina, calma. Quem foi? Diz quem foi? Fala, caralho, diz. Minicórdias. Menino, isso tudo, pelo amor de Deus, homem. Quem foi, Júlio, que morreu? Diz quem foi, pelo amor de Deus? Peraí, não. Diz, porra, quem foi? Calma. Quem foi? Não, não, foi, não. Quem foi que morreu? Ai, meu Deus do céu. Sim, e aí, como é que está a mãe dele, hein? Quem morreu, menino? Diz, pelo amor de Deus, quem foi? Diz? Fala, caralho. Quem foi que morreu? Calma. Foi, menino, diz. É, mãe, aqui, agitada. Peraí. Peraí. Quem foi que morreu? Estamos até metendo a mão na cara desse bicho, velho. Quem foi, quem foi, caralho? Só vai me matar também, hein? É, quem foi? Calma. Agora, pessoal. Só vai me batter. A já a... E aí, já está Anti- Practice.